Tá preocupado não ficar mal, do jeitinho que eles gostam DJ Dinho, o original Por essa, nem o futuro espelha Planeirão não é, pensando em compromisso Ela só pensa em putaria É difícil de entender o que pensa essa novela Ela é muito gostosa, galega pequenininha Eu viajo mesmo quando dá uma chamadinha Ela é muito gostosa, galega pequenininha Eu viajo, dela, ela, 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 ela Fruguei sentimento, fruguei sentimento Bota, dizendo que ama Bota, dizendo que ama Já que tu se apaixonou Aê, chavoso na produção Solta mais uma até explosão Diretamente é Bota, bota, bota Eu pensando em compromisso Ela só pensa em putaria É difícil de entender o que pensa essa novinha Ela é muito gostosa, galega pequenininha Eu viajo mesmo quando dá uma chamadinha Ela é muito gostosa, galega pequenininha Eu viajo até pra ser novinha Tá preocupado, não fica mal Fruguei sentimento na hora da cama Já que tu se apaixonou Aê, chavoso na produção Já que tu se apaixonou Aê, chavoso na produção Tá preocupado, não fica mal Fruguei sentimento na hora da cama Já que tu apaixonou Bota, dizendo que ama Bota, dizendo que, bota, dizendo que ama Bota, 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 bota Tá preocupado, não fica mal Bota, bota, bota Fruguei sentimento Fruguei sentimento Bota, bota, dizendo que ama Bota, bota, bota Já que tu se apaixonou Bota, dizendo que ama Tá preocupado, não fica mal Bota Pois é, tira que eles gostam Obrigado por assistir